Olá, turminha do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Olha o que a gente vai ver hoje. Vamos continuar aquela nossa explicação sobre o farol, sobre o modo simulador. Que linda que eu falei que a gente tem um programa lá para trabalhar com a robótica, onde nós utilizamos o que? O conhecimento para a vida. Então nós vamos conhecer aqui o cenário do farol de cruzamento. Então para esta aula usaremos o cenário faróis de cruzamento do simulador. Então nós temos aqui a imagem do farol de cruzamento. Temos vários outros, como vocês viram, nós vamos ver cada um deles, mas nós vamos ver o farol de cruzamento hoje. Então a proposta para esta aula é criar um fluxograma. O que é esse fluxograma, turminha? Esse fluxograma é o programa que nós usamos para criar a programação, tá? Esse fluxograma vai ser criado, é o que controla dois faróis e um cruzamento entre a rua controlada pelo farol 1 e a rua controlada pelo farol 2, onde será permitido apenas o fluxo de carro em uma rua por vez. A rua controlada pelo farol 1 é maior e possui um fluxo de carros maior. Portanto deverá ficar um tempo maior no verde. Em contrapartida, o farol 2 ficará mais tempo no vermelho. O farol 1 deverá permanecer 15 segundos aberto e o farol 2 deverá permanecer 10 segundos aberto e cada farol deverá ficar 5 segundos em amarelo. Olha aqui, turminha. Como é isso, Tia Fran? Deixa eu ver então. Deixa eu prestar atenção. Nós temos aqui o farol 1 e o farol 2. São duas ruas diferentes. Então, o farol 1 com vermelho, amarelo, verde e o farol 2 também, vermelho, amarelo e verde. Então, vamos ver isso aqui na prática da programação, como que nós vamos fazer essa programação para esses faróis funcionarem. Então, lembra dos bloquinhos? Quem lembra dos bloquinhos? Tá? O chefrão vai ajudar, vocês vão conseguir construir, pode ficar tranquilos, tá bom? Então, nós temos aqui, quando colocar primeiro bloquinho de iniciar, esse bloquinho iniciar, ele pode ser usado para iniciar, parar, criar um subcomando. Nesse momento, nós vamos iniciar. Então, vamos clicar em iniciar e ok. E aí, o bloquinho vai ficar aqui, tá? Para a gente começar o nosso fluxograma. Depois, nós vamos usar o nosso primeiro bloquinho de saída. Esse é o nosso bloquinho de saída. Nós vamos arrastar ele e colocar ele aqui embaixo do bloquinho iniciar, para poder iniciarmos o funcionamento do nosso farol. Então, nós vamos começar fazendo o quê, Tia Fran? Acionando o verde do farol 1 e o vermelho do farol 2. Então, vai abrir essa janelinha. Tia Fran vai ver aqui, ó, farol 1, 1 verde, ligar. Vamos clicar em ligar. 2 vermelho, clica em ligar. E ok. Então, vai ficar assim, ó. Nós vamos ver. O farol 1 vai estar no verde e o 2 no vermelho. 2 vermelho. O farol deve se manter nesse estado por 15 segundos. Então, para isso, Tia Fran vai ajudar vocês a colocarem um bloquinho de aguardar, que é esse bloquinho aqui. Nós vamos clicar e colocar ali na área de trabalho da programação e vai abrir essa janela aqui. Então, nós vamos colocar, ó, 15 segundos e o ok. Depois dos 15 segundos no farol 1, o verde se apagará e o amarelo irá acender. Para isso, usaremos um outro bloquinho de saída. Olha aqui o bloquinho que a Tia Fran vai colocar, vai ajudar vocês a colocarem. Bom, então, quando nós colocarmos esse bloquinho todo junto, aí ele vai abrir essa janela aqui, ó. Quando ele abrir essa janela, nós vamos pegar aqui, onde tem um verde, vamos clicar no desligar. E um amarelo, clicar no ligar. Feito isso, nós vamos apertar o botão ok. Então, ele vai ficar assim, ó. Amarelo e vermelho. O farol 1 ficará durante 5 segundos com o amarelo ligado. Portanto, colocamos outro bloquinho de aguardar que dê um intervalo de 5 segundos. Então, nós temos aqui um bloquinho de aguardar, que é esse bloquinho aqui. E vamos colocar, quando ele abrir essa janela, o número 5. Então, vamos colocar o ok e ele finaliza, então, ó. Viram? Tá ficando bonitinho nossa programação, tá bom? O próximo estado que devemos implementar no farol 1, apagar o amarelo e acender o vermelho. E no farol 2, apagar o vermelho e acender o verde. Para isso, nós vamos usar mais um bloquinho de saída, ó. Vamos colocar um bloquinho de saída e quando abrir essa janela aqui, vamos no 1 amarelo clicar em desligar, 1 vermelho ligar, 2 verde ligar, e o 2 vermelho desligar. E ok. Então, nós temos aqui, ó. O 1 tá com o vermelho aqui assim, é ligado, e o verde ligado no 2. E para a rua controlada pelo farol 2, ela deverá ficar em verde por 10 segundos. Então, colocaremos outro bloco de aguardar embaixo do último bloquinho de saída. Então, aqui o bloquinho de aguardar, vamos colocar ele aqui depois do último que nós colocamos. Vai abrir essa janelinha. Quando abrir essa janelinha, vamos clicar no 1 e no 0. Vai virar um 10. E vamos clicar em ok. Após isso, no farol 2, desligamos o verde e ligamos o amarelo. Portanto, vamos usar outro bloquinho de saída embaixo do último bloquinho de aguardar. Então, tá aqui o bloquinho de saída, vamos colocar ele aqui. E aí, vai abrir essa janela aqui. Então, o 2 verde desligar, o 2 amarelo ligar. E clicar em ok. Olha aqui, ó. Então, se o verde desligou, o vermelho já acende. E no outro, o amarelo. O amarelo do farol 2 deve ficar ligado por 5 segundos. Portanto, vamos colocar outro bloquinho de aguardar aqui, ó. Então, vamos pegar o bloquinho de aguardar. Ele abre essa janela. Nós vamos clicar no 5 e em ok. Após isso, o que precisamos fazer é um bloco que apague o vermelho do farol 1 e o amarelo do farol 2. Então, depois do aguardar, vamos colocar mais um bloquinho de saída. Esse bloquinho de saída, nós vamos fazer essas funções, ó. Um vermelho desligar e o 2 amarelo desligar. No final, resultaria que todas as luzes estariam apagadas. Mas, como o próximo estado seria ligar o verde do farol e o vermelho do farol 2, o nosso bloquinho, o primeiro bloquinho de saída já faz isso, tá? Que é isso aqui, ó. Então, com a linha, nós vamos clicar no último bloquinho aqui, ó. E clicar aqui no primeiro, tá? Tia, mas o primeiro não é o iniciar. Só que o iniciar é a abertura da programação. Ele não faz nenhuma ação. Ele só inicia uma programação. Então, a partir do primeiro bloquinho de ação é que nós temos aí um comando, uma abertura da programação, tá? Com isso, fechamos o ciclo com um loop que vai continuar operando o farol indefinidamente. Olha aqui, ó. Nosso loop, nosso início. Iniciar, mandar um verde ligar, dois vermelhos ligar, aguardar 15 segundos, mandar um verde desligar, um amarelo ligar, aguardar 5 segundos, depois mandar um amarelo desligar, um vermelho ligar, aguardar 10 segundos, depois mandar dois verdes desligar, dois amarelos ligar, e aguardar 5 segundos, mandar um vermelho desligar, e o dois amarelo ligar. Então, nós vamos aqui e voltamos para todo o início novamente. Executamos, tá? Com o fluxograma pronto, podemos clicar em executar e ver o programa aqui funcionando, com o tempo descrito. Tá? Então, vamos ver, então, agora o farol. Que farol é esse, Tia Fran? Esse farol aqui é um farol lá dos faroleiros. Ele é... Como é que eu posso dizer? Ele ajuda os navios à noite, tá? Ele ajuda na localização, para saber se ninguém está perdido, se tem luz, tá bom? Então, nós temos aqui um farol. Esse farol aqui, nós também vamos programar ele. Nós vemos aqui, ó, vários cenários que nós vamos explorar. Então, esse farol deve ficar aceso, emitir sons por meio de uma sirene, apenas na parte da noite, além de acender as próprias luzes internas do próprio farol, que o faroleiro possa trabalhar, né? Então, o farol e a sirene devem funcionar de forma intermitente, ou seja, devem acender e apagar em um curto período de tempo. Todo o funcionamento da torre irá depender se há o sol ou não. Isso servirá para introduzir o bloquinho decisão. Então, nós temos aqui o nosso cenário, ó. No nosso simulador, nós vamos visualizar tudo isso. Então, nós temos aqui, ó, o sol, a nossa entrada, as saídas são o farol, a sirene, as luzes, tudo o que pode ser acionado no cenário, incluindo entradas e saídas. Nesse caso, as nossas entradas têm somente uma, é o sol, e as nossas saídas são farol, sirene e luzes. Então, observando o painel de estados, podemos notar a presença o quê? Um recurso que não estava disponível nos cenários anteriores, a leitura de entradas. As entradas servem para trazer informações de leitura de sensores, para que o programa possa interpretar as informações e as saídas de acordo com a leitura. Os sensores são dispositivos que trazem informação do meio externo para o microcontrolador. Um exemplo de sensor é o sensor de presença. Através desse dispositivo, é possível saber se há alguém dentro da área de alcance do sensor e enviar essa informação para o microcontrolador, que deverá tomar uma decisão. Tia, mas o que é isso? Tia, eu não estou entendendo. Sensores são aqueles que podem ser digitais ou analógicos. Quem lembra? Dos BIPs, dos LEDs, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os dois tipos de sensores são digitais e analógicos. Os digitais transmitem apenas duas informações, o ligado ou desligado. Já os analógicos transmitem uma faixa de valores, como, por exemplo, da temperatura, tá? 10 graus, 20 graus, 30 graus. As saídas acionam atuadores que são dispositivos eletrônicos, que atuam de alguma forma como meio. Os LEDs, por exemplo, são atuadores que a gente vê, certo? Por quê? Porque eles interagem conosco através de um sinal luminoso, que é a luz que pode piscar, piscar intermitente, piscar várias vezes, tá bom? E os BIPs que atuam com sinal sonoro, que faz algum barulho. E os motores são os atuadores de movimento, tá? Então, no nosso painel de simulação, temos o sol, farol, sirene e luzes. Então, no programa, o bloco que irá interpretar as informações, que são vindas dos sensores, é o bloco decisão. Ele fará comparações com as informações presentes nas entradas, determinando uma condição a ser atendida. A partir daí, verifica qual caminho o programa deve seguir de acordo com o atendimento ou não da condição. Após colocarmos o bloquinho de decisão na área de trabalho, podemos ver que ele pode trabalhar de duas maneiras, dependendo de como é a entrada das informações. Então, ele pode decidir se está ligado ou desligado. Tá? Então, iniciar, se interruptou, ligado ou desligado. Tá? Então, para iniciar a nossa simulação, começaremos com o bloquinho de iniciar. Sempre iniciaremos com esse bloquinho. Então, vamos arrastar ele para a nossa área do software Model X. Como foi dito, todo o funcionamento da torre dependerá do estado do sol. Tá bom? Então, nós vamos colocar um bloquinho de decisão. E, ao clicarmos sobre o bloco de decisão, ele vai abrir essa janela aqui, tá? E, no caso, nós veremos a entrada disponível. Nós só temos uma, que é o sol, né? Então, vamos clicar no sol, clicar em ligado e ok. O objetivo dessa pergunta, para saber se o sol está ligado, sol está ligado quer dizer tem sol, está de dia, tá? Então, o objetivo dessa pergunta é saber se é a entrada que faz a leitura do sensor, que capta a presença do sol, se essa entrada está ligada. Depois de configurarmos o bloquinho de decisão, vamos ter que definir os caminhos que ele vai seguir. Como a pergunta foi colocada como se o sol está ligado, a resposta foi negativa, ou seja, se o sol estiver desligado, vamos ter que acionar o farol, a sirene, e ligar as luzes internas da torre do farol. Como, tia? Vamos colocarmos o bloquinho aqui de saída, vai abrir essa janelinha aqui. Então, farol, sirene e luz, vamos clicar no ligar em todos e no ok. Então, o caminho que primeiramente estamos montando no fluxograma, é o caminho no caso de não ter sol, do dia estar escuro, ou de já ficar de noite, tá bom? Que representa a resposta não. Para não, para podermos fazer essa ligação, nós vamos usar essa linha aqui, tá bom? Então, não, não tem sol, tá bom? Para isso, com a ferramenta linha, vamos clicar e clicamos então no não. Então, no não, nós vamos pensar agora o seguinte, que estamos montando a parte que corresponde ao não da pergunta. Portanto, clicamos em não, em seguida no bloquinho que acabamos de colocar, de mandar o farol ligar, sirene ligar, luzes ligar. Após ligarmos tudo, o farol e a sirene devem permanecer um curto período de tempo ligados. Para isso, nós vamos adicionar outro bloco de aguardar, que irá deixar um tempinho, né? Para o fluxograma funcionar. Então, colocamos o bloquinho de aguardar, clicamos no dois e em ok. Depois de ligados por um tempo, o farol e a sirene devem se desligar. Para isso, outro bloquinho de saída que nós vamos colocar aqui, ó. Então, vai abrir essa janela, todo mundo vai clicar aqui no farol desligar, sirene desligar e ok. Então, após isso, o farol e a sirene devem permanecer outro pequeno período de tempo desligados. Para isso, adicionamos outro bloco de aguardar, que dure outros dois segundos. Então, vamos colocar outro bloquinho de aguardar, vai abrir essa janela, vamos clicar no dois e em ok. Depois disso, o ciclo deve recomeçar, mas ele deve checar constantemente se o sol está desligado, ou seja, se não tem sol, está de noite, portanto, devemos fechar o fluxograma como um loop. Para isso, devemos usar a linhazinha, tá? Do fluxograma, no último bloquinho, até o começo, ó. Do último para o começo. Assim, a checagem do sol é feita continuamente. Sobre as luzes, o objetivo é que elas fiquem ligadas continuamente, a noite inteira, para o faroleiro trabalhar. Portanto, enquanto o sol estiver desligado, for de noite, as luzes ficarão acesas. O que devemos fazer agora é, para o caso do bloco de decisão, verificar se tiver luzes, se tiver sol, tá bom? Então, antes do fluxograma fazer o bloco de decisão, fazer essa verificação, o último bloco de saída já vai ter desligado o farol e a sirene. Portanto, só nos resta que o fluxograma desligue as luzes. Para isso, usaremos um bloco de saída que irá desligar as luzes. Então, nós temos aqui, ó, quando nós colocarmos esse bloquinho de saída, vai abrir essa janela de edição. Então, vamos aqui em luzes, desligar e ok. Para ligarmos esse bloquinho, devemos usar a ferramenta linha. Para o bloco de decisão, a única ligação que resta para ser feita é a resposta sim. Portanto, ao clicarmos sobre o bloco com a resposta sim, automaticamente nós clicamos também sobre o último bloco de saída colocado, tá bom? Então, nós temos o quê? Para finalizar, o objetivo é que o bloco de decisão continue fazendo as verificações para quando o sol estiver ausente, tá bom? Então, ele liga novamente o farol e as luzes. Para isso, nós fazemos outra ligação entre o bloco de saída, que manda as luzes desligarem, e o bloco de decisão criando um outro loop. Então, feito isso, nós temos isso aqui, ó. Essa programação aqui, praticamente pronta. Agora, com o fluxograma pronto, podemos clicar em executar e rodar o programa. Então, nós temos aqui, ó, quando o sol estiver desligado, ou seja, quando estiver de noite ou não tiver sol, nós temos aqui toda a execução do programa. E aqui, quando tiver... Aliás, quando o sol aqui estiver desligado e a outra, quando o sol estiver ligado, nós temos dois modos, tá bom? O bloco de decisão poderá fazer o fluxograma tomar dois caminhos diferentes. Esses dois caminhos acabarão sempre em um loop, para fazer uma verificação constante do estado do sol. O bloco de decisão começa a utilizar as entradas de forma ativa, fazendo o programa tomar caminhos diferentes e executar ações diferentes, dependendo das situações do meio. Se você for construir um loop mais complexo, o bloco de decisão irá ter um papel fundamental no seu projeto. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a faixa de pedestres, certo? Então, na próxima aula, nós vamos ver esse cenário aqui. Espero que esse cenário de hoje, que você viu aí, tenha assim... Quando você olhar para um farol na rua, você tenha a percepção de saber que quem faz toda essa programação dos faróis aí é alguém que entende de robótica, alguém que trabalha na área de programação, certo? Então, para você ter uma noção, o farol, todos esses lugares, esses cenários que nós estamos trabalhando, na vida real, eles são atribuídos a essas profissões de pessoas que programam, pessoas que criam programação, desenvolvem aí, por exemplo, o farol. Tá bom? Então, um grande abraço para você, turminha, e até a nossa próxima aula!